Mesmo com a pandemia, não dá para abrir mão de uma roupinha nova na ceia de Natal, não é mesmo? Então, é uma opção que não vai ficar de fora e também não vai faltar aí escolha. Nossa equipe de reportagem conversou com uma especialista em moda para saber quais são as tendências e que é melhor para usar neste Natal. Aqui, cada detalhe é analisado. A missão é escolher um look para o Natal. Para isso, nada melhor do que uma visita às lojas com as amigas. É, uma ajuda a outra, uma escolhe a outra da palpite e assim a gente vai vindo, que é melhor para cada uma. A gerente dessa loja explica que novidades e tendências não faltam e que o movimento cresceu 30%. Tivemos um aumento considerável também no online. É um mercado que cresceu, expandiu. Para nós foi algo novo nesse último ano, mas cresceu assim de uma forma que até superou as expectativas. A escolha da roupa ideal vai depender do seu estilo e da ceia que você vai participar. Mas nós fomos atrás de dicas importantes para deixar você antenada na hora de montar o seu look para o Natal. Mesmo em um ano tão diferente em que a pandemia reduziu a ceia de Natal apenas aos familiares mais próximos, ninguém abre mão de uma roupa nova. E já que as festas serão em casa, a preferência é por looks mais confortáveis. Uma coisa mais à vontade, porque eu gosto de dançar, sair às vezes, como está no tempo de pandemia, não dá de sair, né? Então vamos ficar em casa, vamos vestir uma coisa mais à vontade, ficar bem. A proposta de peças mais longe do corpo, mais confortáveis, mais fluídas, né? A gente vê também as modelagens das Três Marias, alças mais largas, mangas bufantes, né? Sempre um decote que valorize o busto da mulher, então é foco também em tendência agora 2020 e 2021. A cor vermelha é uma constante nessa época, mas nos looks ela não é obrigatória. Então a questão do verde também, tem essa coisa da esperança, né? Propício para o momento no qual nós estamos passando. É o rosa, as cores análogas, as combinações do rosa com verde, do rosa com vermelho. Ah, eu vou usar um look total vermelho. Não, eu vou usar uma parte de cima rosa, a parte de baixo vermelho e faz uma composição super bacana. Até as crianças já opinam na hora do que vestir para esperar o Papai Noel. Eu gosto de usar roupa igual o meu pai e minha mãe. Os looks tal mãe, tal filho fazem sucesso nas famílias. Que bonita a família sair igual. Sim, fica, fica lindo. Nessa época de Natal, né meu filho, na data comemorativa fica ótimo. Eu amo isso, Natal. O segredo é mesmo ousar na escolha e usar o que te deixa bem à vontade, sendo tendência ou não. Música 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 Legenda Adriana Zanotto